salve salve galera sejam todos bem vindos a sua web tv angolana já deixa o like no vídeo se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilha o link da notícia para ficar ligadinho na novidade dos famosos aconteceu ontem na sapucaí mais um desfile lá no rio de janeiro e para começar teve muito famoso presente entre muitos dos famosos teve juliana paz teve erika januza também teve celebridades como claudia raya além de claudia raya ainda teve milady mihaile entre outras celebridades como debora seco também de brasil também marcou presença além das celebridades já conhecidas também tiveram ex bbb e bbb atuais isabela foi uma das que marcou presença nessa edição além de isabela também tiveram kaiser também teve glace wagner ana clara e também teve participação especial de antonio fagudes e também de grazi massa fera vale lembrar que parte da próxima novela das nove foram gravadas no local para quem achou que era só isso está muito enganado também porque viviane araújo e juliana paiva também marcaram presença juliana paiva no camarote além de viviana araújo outras atrizes também deram show vai lembrar que ex bbb exatamente tiveram presente como paula e breno você achou disso tudo comente compartilhe fica ligado no nosso canal essas informações você acompanha aqui foi galera sábado à noite balada cheia ficar em casa é difícil e aí 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 e aí